Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula do nosso curso de uso de vista online e hoje nós vamos então chegar no recorte da janela. Eu estava demorando um pouquinho para chegar ali porque queria dar uma adiantada aqui nas paredes. Se você ver um recorte para água igual esse aqui não tem solução, tem plano de corrido. E se dá para aproximar mais a câmera aqui sem comprometer e contar a luminosidade. Primeiro passo, põe o investimento na mão, lápis para marcar, você vai colocar essa peça aqui alinhada para você fazer a marcação. Você vai fazer primeiro pessoal a marcação aqui em cima, a marcação do recorte. Aqui você tem que deixar uma folga porque ele tem que ter o espaço da junta de dois aqui. Então você deixa uma folguinha aqui para você poder trabalhar com ele, tá bom? Então vamos deixar uma folguinha nele. Vamos ver se fica uma folguinha nua. É uma folguinha de uns dois e meio, pode deixar até três, porque depois a varneção está... Percebam pessoal, vai dar um recorte bem fininho mesmo. Agora, se você já marcou embaixo, a gente vai marcar a lateral. A lateral, pessoal, mesma situação. Deixa uma folguinha para você poder movimentar o azulejo. Marcou a lateral, marcou a parte de baixo, agora a gente vai vir para cá. A nossa bancadinha improvisada, como eu disse os legistas, dia a dia é assim mesmo, né? A gente vai fazer a marcação com o lápis e o esquadro, pessoal, para você ter exata noção de onde o seu recorte vai ficando. Pronto. Fizemos a nossa marcação, então o nosso recorte vai ser exato no início aqui, ó. Olha que brabeza isso aqui, gente. Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu uso para recortes assim. Agora, é hora de cortar. Essa é a hora mais delicada. Cortar com a maquita. É a parte mais delicada por quê? Por causa desse recorte aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a maquita aqui, só que não vamos passar a maquita direto aqui. Eu vou cortar ele um pouco mais para cima, para mim não perder essa resistência. Então, eu vou cortar um pouco mais para cima, deixar um espaço maior. Já tirando a maior parte desse recorte aqui, ele não vai ter força de tração. Aí, a gente vem e faz o corte menor. Bom, percebam, pessoal, que eu só dei uma pré-cortada. O recorte exato está aqui embaixo. Eu só cortei ele para cá, um pouco acima, para mim poder retirar essa peça maior aqui sem correr o risco de tringar aqui embaixo. Depois que a gente tirar essa parte maior, aí a gente vai tirar esse filetinho que faltou. Tá bom? A maior parte já foi retirada. Agora, a gente vai começar o processo de retirar essa partezinha aqui que ficou para trás com muito cuidado para não quebrar a parte que a gente precisa tirar. Tá bom? Aqui tá, pessoal. Exatamente assim que ele tinha que ficar. Lembrando que, ao invés de tentar cortar de uma vez, a gente cortou, fez um pré-corte nele aqui, tirou a maior parte da peça que precisava ser de retirada. Ficou um espaço menor aqui. E aí, com esse espaço aqui menor, aí sim eu passei uma quinta no risco que eu tinha feito na riscadeira mesmo, tá? Para poder tirar. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que vocês forem fazer um corte de encontro, assim, encostar em batente de porta ou em janela, quando você retira aqui, geralmente a base, ela fica meio onduladinha, tá vendo? Dá para perceber aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente dá uma desbastada nela. A gente costuma dar um chanfro nela aqui. Não um 45 perfeito, mas só para desbastar aqui essa parte mais grosseira. E deixar só o fio do esmalte aqui, por quê? Porque na hora que você for encostar, ele não vai pegar nisso aqui, nessas partes aqui, ó. Então, a gente dá só uma chanfradinha, só para ele poder ter espaço de movimento, tá bom? Prontinho, pessoal. Vamos voltar lá para dentro do banheiro e ver se o recorte deu certo. Ainda tem uma aflição com esse pedacinho, né? Vocês imaginam para mim o que estou aqui fazendo. Olha, pessoal. E ali, ó. Vocês imaginam para mim o que estou fazendo isso aqui, manipular isso aqui sem quebrar, pessoal. Então, aqui ele está alinhado, ok? Está alinhado certinho aqui. Aqui ele encostou e aqui ele encostou. A gente procura sempre fazer esse encosto, esse encontro aqui, esse encosto, encostado contra a marca do batente de porta bem, bem justo, justinho, pessoal. Porque a gente nunca sabe qual que é o tamanho da guarnição que vai aqui, entendeu? Pode ser de meia, pode ser de um centímetro. Então, por isso, a gente tenta fazer ele bem encostadinho. Ele está bem encostadinho mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vê se dá para mostrar certinho. Ele está bem encostadinho mesmo, ó. Beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto